Nós entendemos que, para a gente ter resultados, nós temos que cuidar das pessoas, porque as pessoas vão cuidar dos nossos clientes e os resultados virão. Então, poder levar, neste momento, uma plataforma digital com acesso fácil e com os conteúdos, e eu posso falar com propriedade, e o Douglas também, porque nós também nos inscrevemos como alunos para acompanharmos os conteúdos da nossa equipe e a gente poder dialogar com eles. E a gente está observando que o resultado vira. Há colaboradores que estavam um pouco mais presos em alguns conceitos mais técnicos. A gente percebe uma facilidade um pouco maior de dialogar, de interagir com a diretoria, com o Proctino. Ideias novas estão surgindo, ideias importantes no nosso dia a dia, e agrega para o nosso cliente. A Univest é encantadora, porque ela é muito atual. E como ela acontece no dia a dia, e ela é viva, ela não é algo que, ah, você fez uma programação, e essa programação tem começo, meio e fim. Ela é viva, traz mais clareza para a equipe, uma noção, um sentimento de pertencimento, de participar de um todo, de estar na mesma sintonia que a diretoria. Esses dias, um dos nossos colaboradores deu um depoimento. Ele falou assim que os aprendizados da Univest não são para o trabalho, são para a vida. Então, ele... Nossa, cara, é muito gostoso de ouvir eles falando e comentando sobre a Univest. E só assim a gente tem a real noção do presente que é para eles participarem de um processo desse tão atualizado, tão bacana e tão interativo, que integra as pessoas. O momento que nós estamos vivendo, um momento de dúvida, de incerteza, de medos, e quando nós levamos a MBM Univest para esses times, eles sentiram esse reconhecimento, esse apoio, essa inclusão deles neste momento. Porque, enquanto, de repente, bate aquele medo de um desemprego, o que vai ser, a gente levando para eles uma plataforma, conteúdos poderosos, como o Douglas falou, conteúdos atualizados, dinâmicos, e eles receberam isso e você percebe e percebemos a satisfação, aquela coisa de... e a gente só cresce, só se torna grande quando as pessoas ao nosso redor são grandes e os nossos colaboradores é quem estão ao nosso lado na nossa jornada, e se eles forem grandes, nós também seremos. Então, acho que agrega, só agrega. E eu vejo também a importância do momento em que a MBM Univest surgiu para nós, momento de pandemia, loja fechada, alguns colaboradores em home office, e a gente precisava manter a equipe fechada na busca de ideias, de criatividade para vivermos esse momento. Então, não tenha dúvida, muito agregador, estamos muito contentes com a MBM Univest, e com certeza continuaremos com o projeto, com as aulas da plataforma e da MBM Univest. e da MBM Univest. O que é isso?